Vem, nois que quebra tudo nessas aus e pare Nois que bota fogo no dry e no baile Nois que vem puxando a nova geração No funk, no trap, com cash, fighting Hoje é cartão sem limite No nome do preto chique brincando de fazer hit Au au, ele se empenha no fit Acha que a vida é só beat Tô tipo popó com o indie Au au, meu cartinha no beat Deixa o cueca nos cliques Hoje é fácil Vocês querem colar Cola na banca, finge que é santa Faz de tudo pra se aproximar Pede do canque, pede do ice Se fica suave, o ínfim vai te dar E o Luigi Lambo Enquanto o vacileiro, a natal da GLA Hoje é fato Quem desacredita, hoje vai acreditar Não entendi que eu falo em seu mambo Deitando é seu ver que eu te lambo Ela só dá pra preto, só cara do freio Ela goza com o ronco da Lambo No baile roncando de meia zero Ela vem na cintura, marcado o berro Já entendeu que os menino tem outro level Se vi nas ideias, nós aplica o certo Incrível, incrível Como seu bumbum é inesquecível Ela joga na minha cara, no meu ouvidinho Fala que tá louco, noite bela, pra onde que a gente vai? Eu falei pra gata que hoje lá na quebrada A goma tá liberada pra ser dispi Rexxon, Rexxon, Rexxon Sai o bumbum na minha whip Fashion, fashion, fashion Tá no pulso da minha baby Rexxon, Rexxon, Rexxon Sai o bumbum na minha whip Fashion, fashion, fashion Tá no pulso da minha baby Fashion, fashion, fashion Nóis que quebra tudo nessas aulas e pare Nóis que bota fogo no dry e no baile Nóis que vem puxando a nova geração No funk, no trap, com cash, fighting Hoje é cartão sem limite No nome do preto chique brincando de fazer hit Au au, ele se empenha no fit Acha que a vida é só beat Tô tipo popoco indie Au au, no catia no beat Deixa o cueca nos cliques Hoje é fácil Vocês querem colar Me cola na banca, finge que é santa Faz de tudo pra se aproximar Pede do canki, pede do ice Fica suave, me viu, é de dar E o Luigi Lambo Encontro o vacileira na tada GLA Hoje é fato Quem desacreditou, hoje vai acreditar Não entendi o que eu falo em seu mambo Deitando é subir que eu te lambo Ela só dá pra preto, só a cara do freio Ela goza com o ronco da Lambo No baile roncando de meia zero Ela vem na cintura marcado o berro Já entendeu que os menino tem outro level Se vir nas ideias, nós aplica o certo Incrível, incrível Como seu bombom é inesquecível Ela joga na minha cara, no meu ovidinho Fala que tá louco, não é de bela, pra onde que a gente vai? Eu falei pra H daqui hoje Lá na quebrada, a goma tá liberada pra ser de RECSON, RECSON, RECSON Só o bumbum na minha webe Fashion, fashion, fashion Tá no pulso da minha bibi RECSON, RECSON, RECSON Só o bumbum na minha webe Fashion, fashion, fashion Tá no pulso da minha bibi Fashion, fashion, fashion Tá no pulso da minha bibi